A Pagada é um filme que saiu do romance Esbriçna, e esse também é o título original, do autor esloveno Miha Mazini, que roteirizou e dirigiu este drama muito comum na Eslovênia depois da fragmentação da Iugoslávia, onde milhares de cidadãos tiveram seus registros excluídos oficialmente. Ele conta a história de uma mulher sérvia, que sempre viveu na Eslovênia, e descobre um problema burocrático quando entra em um hospital para ter a sua filha. Após o nascimento da criança, a canseira para recuperar a identidade e o desespero para não perder a filha para adoção são intensos e preocupantes, já que a criança é considerada órfã. Com o estilo conciso na direção, poucos atores e poucas locações, a gente sente a impotência dela e o desinteresse do governo para resolver o caso. A Pagada é um retrato insólito da condição de muita gente até hoje na ex-república iugoslava. A Pagada é um retrato insólito da condição de muita gente até hoje na ex-república iugoslava.